Isso aí galera, eu sou o André, estou aqui em Boituba na Queda Livre. Hoje eu vou saltar com a Raquel. Cadê a Raquel? Ai, estou aqui. E aí Raquel, conta aí, bora se jogar do avião? Estou com medo. Está com medo? Do que? Olha só, ela está só com medo porque a gente vai levar ela para 4 mil metros de altura de jogar do avião a mais de 200 por hora em direção à terra. Gente, eu estou branca, estou passando mal já. Abra um pouco o macacão para dar uma respirada, pode abrir até aqui, assim ó. Jesus. E aí Raquel, conta aí. Dá medo gente, dá medo, eu não indico para ninguém não. Não indica, quando ela sentir lá. Isso aí Raquel, chega aqui ó, vamos só fazer o nosso treinamento. Deita aqui ó, de lá para cá. Isso aí, a mão aqui para a gente simular legal. E aí Raquel, vamos lá, tira para mim aqui ó, manda um joga. Tem, galera? Des novamente aqui ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí